Nessa, nessa, você me deixa louca Vai então me pega, vai, vai então me pega Se você me pegar vai fazer o que eu tô doidinha pra saber Vem me mostrar como é que faz, quero ver do que é capaz Vai dançar com Jéssica Queiroz Sempre que eu vou na balada e começo a dançar Você me chama de demícia e fez mais de me pegar Nessa, nessa, você me deixa louca Vai então me pega, vai, vai então me pega Se você me pegar vai fazer o que eu tô doidinha pra saber Vem me mostrar como é que faz, quero ver do que é capaz Sempre que eu vou pra balada e começo a dançar Você me chama de demícia e fez mais de me pegar Nessa, nessa, você me deixa louca Vai então me pega, vai, vai então me pega Se você me pegar vai fazer o que eu tô doidinha pra saber Vem me mostrar como é que faz, quero ver do que é capaz Nessa, nessa, você me deixa louca Vai então me pega, vai, vai então me pega Se você me pegar vai fazer o que eu tô doidinha pra saber Vem me mostrar como é que faz, quero ver do que é capaz Se você me pegar vai fazer o que eu tô doidinha pra saber